E aí galera, vou fazer pra vocês a demonstração de mais um mod bacana de GTA V Agora o menu de armas do GTA V para GTA San Andreas Vocês adicionem todos os arquivos, é fácil, todos os arquivos que tiver dentro do diretório da pasta GTA San Andreas Funcionando com Cleo 4, ele varia Cleo 4 Pra começar eu não tenho nenhuma arma na mão, observem Pra ativar o modo, aí o scrolling aí de ARP ou menu Vocês segurem a tecla Tab e apertem a tecla número 1 É Tab mais 1, aquele número 1 que está em cima da tecla Tab mesmo E aparece aí o menu Vocês vão utilizar o mouse Podem ver que está vazio, está tudo vazio esses slots Tem o número 1 e o número 2 Para mudar para o número 2, é só mover o rolinho do mouse para cima e para baixo Está tudo vazio, como eu não tenho nenhuma arma, só tenho o punho aqui Que é desarmado Ou você pode também estar mudando esse número 1 e o 2 com a tecla A e a tecla D Pode estar mudando Para desativar o menu, você vai usar o mouse para mover essa seta aqui Só dá pelo mouse, não tem outro jeito Para você selecionar as armas Então está aí Você aperta Enter Para poder sair Beleza Então você vai durante o jogo aí Pegando as armas Para lá e para cá No mapa aí Fazendo as missões Então eu vou até colocar aqui as armas Faz de conta que eu peguei um monte de armas Vamos pegar aqui algumas coisas Aqui Vamos pegar aqui Uma de cada para ver como é que ele interage Vamos pegar de tudo aqui que der Jetpack não, não Beleza Já estou com arma para dedéu aqui Agora eu vou ativar o menu Faz de conta que essas armas aqui que eu estou Eu peguei durante o jogo aí Né, eu estou Eu quero modificar rapidamente E direto Em vez de você passar Tipo, eu estou aqui no paraquedas aqui Aí tem que passar uma por uma Para frente, está vendo? Até chegar na, por exemplo, na M4 Aí você tem que passar uma por uma até chegar lá Demora para dedéu Então com esse novo menu aqui De mapa De armas Segura a tabla e aperta o número 1 Aparece todas as armas que você tem agora Que bacana Temos aqui, vamos utilizar o mouse Munição, tudo, a quantidade Olha que bacana Aparece aqui do lado A indicação Muito louco Desarmar que eu sou com o inglês Eu selecionei Aperta a tab de novo Lembra aqui da setinha 1 e 2 Vamos apertar a tecla D Já muda para a outra seção Temos aqui A Shot Gaspar Paraquedas Para chute White Daidon Faca aqui Knife Vamos aqui a MP5 na mão Só selecionar com o mouse É só clicar com o mouse Que ele já seleciona aqui Na mão dele A MP5 Vamos de novo Muito bacana aqui Bem rápido Dá para selecionar bem rapidamente A câmera fica até em slow motion Caso a polícia Ou algum inimigo Estiver atirando em você Dá tempo suficiente De você selecionar uma arma AK-47 Vamos ver Já pegou Ele vai direto na AK-47 Que bacaninha Minigum Molotov Cutgun Shotgun Então aquela outra Que estava lá Que apareceu sem nome Aqui é a Shot Gaspar Aliás Shownsnof E não sei por que Não está selecionando Mas Deve ser por causa do meu arquivo Airpondata Não sei Mas está bacana Aqui E a Shotgun Aqui Cutgun Quer dizer Está bacaninha Aqui Está da hora E é isso E é isso Aí galera Beleza Seleção de arma Bem rapidamente Muito bacana Minigun Seleciona Minigun Aqui E é isso Aí Beleza Galera Rolinho do mouse Para mudar Para cima e para baixo Beleza Então galera Então Fui Partner Share É um Integra Stay calm É só uma Car Lady